Olá galera, estou aqui na rua Jamari no bairro Olari, a zona norte de Porto Velho para mostrar mais uma obra de grafite na nossa cidade que tem chamado a atenção. É aqui no muro do estacionamento privativo do Ministério Público do Estado de Rondônia. E a gente começa com uma grande bandeira do Brasil, onde no lugar em que deveria vir a frase ordem e progresso aparece a palavra cidadania em letras garrafais. E ao longo do muro outras imagens vão aparecendo e sempre tendo alguma coisa a ver com a nossa terrinha. Um índio, tendo em vista que somos um dos estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira e também um povo que tem a sua tradição, que merece nosso respeito. Logo aqui as três caixas d'água, tudo a ver com a nossa capital, Porto Velho. E eram em kits dos Estados Unidos para serem montadas aqui no Brasil. A primeira em 1910 e as outras duas em 1912. O sol, né, que representa o calor intenso que faz, tanto na nossa cidade de Porto Velho como também no interior do estado. Um casal de idosos, olha só que bacana, muito bem feito. Esses artistas que fizeram essas gravuras aqui, eles têm a marca deles, né, os traços que são bem peculiares do trabalho que eles têm desenvolvido aqui na nossa cidade de Porto Velho. Aqui uma mão, né, que representa a força e por aí vai, ó. O coração. E por aí vai. Ó, é durante todo o muro aqui, a frente do muro do estacionamento privativo, foi feito esse desenho, esse grande desenho. O coração. O coração. O coração. O coração. E logo aqui nessa pequena parte, a gente também vai ter o desenho de um homem com óculos. escuro e uma mulher negra, muito bonita, por sinal aqui na gravura. Olha só os detalhes, os traços, tudo muito bonito. Logo aqui a placa inaugural, olha só o que que diz. Esta arte de grafite de autoria dos artistas Pedro Fernando de Lima Gervasoni e Samir Otto Barbosa representa o desenvolvimento do estado de Rondônia, traçando um paralelo com a criação do Ministério Público do Estado e suas principais áreas de atuação. Então é isso aí, galera. Olha só. Muito bonito. Veja essa região da cidade que já é uma das mais bonitas, ainda mais atrativa. Muito show. Espero que mais desses desenhos sejam feitos em outros pontos da nossa querida cidade de Porto Velho. Aqui é a Rua Jamari, logo ali a Avenida José Camacho. E este prédio aqui bonitão, o Ministério Público do Estado de Rondônia. E este prédio aqui é um problema.